Este vídeo está trazido a vocês por G2A.com E... Bois pessoal, daqui é o Netman para mais um grande vídeo E hoje trago-vos uma coisa bastante diferente Que eu gosto e estou novamente a pensar Trazer para o canal, manos Unturned, é verdade, vocês sabem que eu gosto da Unturned O Unturned teve um novo e maravilhoso update Para quem não sabe Um update agora de Halloween E não só, por exemplo, pelos mapas novos Eu estou já aqui num server qualquer Aqui é um server onde encontrei Que tem o mapa de Halloween O mapa novo de Halloween E há mapas novos, incluindo o mapa Washington Washington e outros mapas que já não me lembro De todos ao certo Mas há um montão de mapas novos Há coisas novas No próprio Pronto, aqui manos Pronto, aqui no nosso amigo Unturned E então eu estava a pensar Fazer uma série Com o pessoal aí Pronto, que está Que está novamente comigo Vocês sabem obviamente quem são Fazer uma série de Unturned Neste novo update E voltar se calhar para o Unturned Para o canal Sei que muita gente pede E muita gente gosta De Unturned Eu pessoalmente adoro Unturned É um jogo que me dá uma pica Opa, que eu solto esta cidade A ver se é que há algum luto E então agora com estes novos updates Tem coisas fantásticas Pessoal, antes de mais nada Se quiserem série de Unturned Comentem nos comentários Esta é que queremos série Deem ideias para fazermos coisas Opa, eu sei que nós Na altura Iamos fazer um server aqui Mas é um bocado complicado Mas os servers têm custos E ficam caros, etc Por isso, no fundo Não será bem essa a solução Mas há boas servers atualmente na net Por isso, pessoal Se vocês quiserem Série de Unturned Comentem Basicamente Eu acho que no fundo Não, pois Eu acho que este mapa É um bocado diferente Mas tem coisas aqui Basicamente Isto tem coisas aqui parecidas Não, isto é uma mapa original Eu acho que isto é uma mapa original Mas versão Halloween Eu acho que isto é uma mapa original Mas versão Halloween Mas comentem nos comentários E deem-me aí Se quiserem Série de Unturned Comentem Hashtag Quero Série E deem a vossa opinião sobre isso E pessoal Deixem sempre aquele likezinho Também fazer, sei lá Um rastreio aos 400 likes Para trazermos então A série de Unturned Eu quero ver se apanha aqui Para já Outra coisa importante Manos Aí na descrição Está aí o linkzinho Da G2A Se vocês quiserem Comprar jogos baratos A preços fantásticos O Unturned é free to play Na Steam Porque quem não conhece o jogo Ele é free to play Na Steam Estou jogando aqui num server Qualquer que encontrei na net Olha, ao menos Apanhei aqui a roupa Que já é bastante aceitável Está tempo aqui Temos uma campainzolazinha Eu para já E agora Temos chanas novas Olha que outra Olha que armas aqui Para a cold Isto é giro Armas para a cold Isto agora Estou um bocado Pagredado Mas pronto, continuando Se vocês quiserem Se vocês quiserem Comprar Oi, que caralho Deixa esta merda Se vocês quiserem Comprar Olha um buguei Zumbi Se vocês quiserem Comprar jogos baratos E bastante bacanas Tem o link na descrição Da G2A Vocês passem por lá Usem o link Aqui do Man Night Manos Não vos custa nada Sempre fizerem uma comprinha Na G2A Passem pelos vídeos Está sempre Se caso não souber Neste link Eu vou fazendo sempre Posts no Facebook Isso Quando virem Algumas cenas baratas Etc Para vocês comprarem Passem por lá Sempre que fizerem Alguma comprinha E deem aquele sempre Apoio Mas não vos custa nada Sempre que fizerem uma compra Usarem aqui o link Do Man Night E ao mesmo tempo Metam o código NVC Para terem Vocês já sabem 3% de desconto Eu vou aqui Fazer o que? Vou aqui trocar Esta peça de roupa Que esta é a minha White White Isto acho que está melhor Acho que vou usar Antes esta Tomar Não dá para usar esta Isto está diferente Pessoal By the way Isto Ok Acho que dropei Não queria dropar Isto agora está diferente Eu estava a ver se consigo Aqui trocar De cenas Mas isto está muito Diferente mesmo Muito diferente Booth t-shirt Vou tentar desequipar isto Ok E não equipa Equipa mano Isto está bem diferente Pessoal agora Isto agora Está bem bem diferente Estou a tentar tipo Craft Ok Isto está melhor Vou tentar craftar isto Isto agora está bem diferente Para quem não sabe Mas isto está bem diferente Agora Eu próprio estou aqui Um bocado ainda Às voltas Mas já não jogava Antarna de algum tempo Algum tempo Pronto Sim No fundo é algum tempo Não era tipo a Ok Grandola bar Isto é para comer Tem aqui uma pistolazinha Que isto ajuda Sempre um bocado Supostamente eu tenho duas Oi Oi Que bons amigos E há outra coisa importante Pessoal Isto agora tem drops No mapa E podem ir à market No Unturned O que é que isso quer dizer Manos Vocês agora conseguem Fazer dinheiro No próprio Unturned Que isso é bastante interessante Antes não dava Para fazer isso Mas agora conseguem fazer Olha este está melhor Este aqui Acho que vou dar craft Ao outro Não dá para queimar Aqui o outro Provavelmente não Mas vou usar antes Este novo que apanhei Que este aqui está Com melhor qualidade Oi Isto é um bocado diferente Ok Ok Então me posso dropar este Ah ok Isto está a saber como é que isto se pega Eu estava a ser um bocado sempre Ok binóculos Isto está a dar um bocado de jeito Mais ou menos Estou a ficar sem vida Acho que vou ter que comer qualquer coisita Oi Oi passos Acho que anda aí Algum fega até por aí É melhor ter cuidado com os gajos Isto só se as cenas agora Estão diferentes Manos Há novas cenas no mapa Novas armas Estão diferentes Incluindo uma katana What Uma katana Oh Manos Há uma katana agora Isto é giro A ver katanas É uma cena bué brutal O que é que eu queria comer O que é que eu queria comer O que é que eu queria comer Ok Eu tinha me esquecido Como é que isto funcionava Mas acho que já me lembrei Ok Temos uma katana Isto antes não havia katana Por isso Novas armas Também By the way Bacano 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 Talvez se vos consegui mostrar Mais alguma coisa Nós também vamos fazer aqui Um longo vídeo Vou andar aqui uma voltinha E assim também estou a jogar aqui sozinho pessoal Por aqui pronto Podia ser que podia Olha Comida Comida Isto é comida agora Está vermelha Estas cenas todas Não sei se isto tem alguma coisa A ver Com aquela cena De rádio atividade Supostamente tem Ok Alguma rádio atividade Que apanhei Ok Tenho que ter cuidado com isso Supostamente isto agora Tem rádio atividade Está mais Explícita Boas Ui ui Calma Manos Estou muito estrenado Menos O que é isto Roupa Roupa não me serve muito Estou um bocado estrenado Isto é mau Na minha opinião Do meu ponto de vista É um bocado mau Olha está ali uma bag Uma bag dá jeito Backpack Thank you Umas calças novas Outra colt Ui Pustolas É algo não falta Bem Preciso de bandages Eggs Não convém usar isto Temos aqui o que Ok Clote Se calabas é fazer uma bandages Eu estou a perder vida Como o carago Para variar um bocado Por isso eu vou apanhar aqui Um bocado de roupa E ver se consigo fazer uma bandages Isto está Está mal Está mal pessoal Estou aqui O meu gajo está quase a morrer Pois agora que me amarei Para subir a vida É com bandages Pois eu não estava a apanhar Aqui os homens Estão de olho em mim Manos Puta que os pareu Pessoal Isto aqui é bem lixado Para quem sabe Quem sabe jogar Antearnate Sabe que o jogo é um bocado Não é mais fácil Ok Eu acho que podemos usar Estas calças Aqui drop-e-as para o chão Manos Sou simples Vamos pegar antes Estas calças E para cima de mim Ok Estes são melhores Por isso vou desfazer estas Ok Estas dá Estas dá Oi Vamos fazer uma bandages Towers Vamos usar já a bandages Que eu estou a precisar mesmo De me curar Usa isto Muito rapidinho Aí está Já estás melhor Night Fantástico Por isso é quando um carro Se acaba de dar um salto ali Oh my god Já estou-me a ver A sério Pumba Bom tiro Ai oh my god Agora os gajos já me viram Os gajos já me viram Fodeu Towers Ok estou-me a matá-los Até está A correr bem Ou mais ou menos Pronto O que é que temos aqui Witt Isto não quero esta merda Ok Vamos balançar daqui Vamos balançar daqui Estamos com alguns problemas Usar balas assim em meio Em meio alto Não é das melhores coisas Que eu vos aconselho Isto nem recarrega mano Olha aí Olha não está a disparar Recarrega mano Recarrega Está para trocar de magazine Cold magazine Espera aí Tactical Ok vai trocar de balas Não vai dar em nada Mas pronto Pronto temos trocado de balas Isto Estas balas não dão em nada Ok Não temos balas para a pistola Isto é um cato triste Ok vamos ter trocado de pistola Que esta não há balas Trocar Será que tem algumas Ok já tem algumas Por isso já posso Não vou guardar esta Que esta é que está em melhor forma Será que trava o magazine daqui Trava as balas daqui Mas acho que isto não dá O que é isto? Tape Pronto Esta é cola É necessário para fazer construções De cenas do género Mas para já É necessário disto Temos aqui Ok cola Olha uma camisola Dá para derreter ao menos Vamos reter esta camisola Porque podemos precisar de bandits Mas nunca sabemos Se nos precisamos decorar Para quem não conhece muito bem Como é que o jogo funciona Já fiz alguns vídeos no canal Podem procurar pessoal Bastante bacanas até Ok flashlights Pode dar jeito Vou ter aqui a flashlight Na minha própria lanterna Olha agora Dá para clicar no F E dá para ver aí a arma Manos Ah bacano Pelo que eu estive a ver Isto agora há skins E essas cenas Isto é bastante bacano Por acaso Nesse aspecto A parte de agora De haver skins Agora há skins para as armas Vocês podem clicar no F E como podem ver Eles dão Estes os uplates Estão fantásticos Eu falo muito a sério Ok ok Stick Está em mais ou menos Bom estado O teito Ok Está para comer Bem Preciso haver de uma bandage Acho que vou usar já Vou usar já esta bandage Que isto preciso de me curar Ok Estou 50 de vida Isto também é pouco Por isso é dar a base daqui Se calhar vou pegar aqui Num carro E vou passear E ir para alguma zona E não vou estar aqui A matar os homens Para já Aqueles tipo Ainda me acertam o passo Ok Este filme Fuck that shit Ok matei Fácil Temos ali roupa Aqui é o melhor sítio Para arranjar as tais As nossas amigas bandits Por isso vou aqui Buscar alguma coisa Tem aqui outra mochila Ok White White mochila Mochila branca Não sei esta é melhor que a minha Mas olha Está melhor estado Por isso se calhar Se vou usar antes Ok está melhor estado A minha está 73 Craft Já posso queimar mais umas coisas Queimei a própria mochila Não quero duas mochilas Agora está para queimar as mochilas Isso é bastante interessante Por acaso Ok Tenho boa bandages Posso usar mais Bora lá Bandages Rag Bandages Bora lá usar a bandages Aqueles são rags Vai dar o melhor Pronto Bandages já dá mais Já estás mais curado Olha um hat Oh Fiquei mais bonito agora Fiquei mais bonito Agora com o chapéu Já estamos mais bonitos Queria ver se tem aqui o carro Ao bocado Olha Ok Mais um short Estamos ali qualquer coisita Outro Woody Posso queimar Destruir mais umas coisinhas Fazer mais umas bandages Regs Bandages E já posso fazer destas grandes Ou não Ou não Se calhar não posso fazer Se calhar não posso fazer destas grandes Então tenho que me contentar Com o que eu tenho Ok O inventário está bom Está no bom estado Então estou aqui Vou apanhar aquele carro Vamos ver se aquele carro tem gasolina E tentar usá-lo Para me pirar daqui Supostamente este mapa Dá-lo o hino pessoal Eu estava a pensar Que seria Pronto Que o mapa seria tipo Diferente Mas há mapas diferentes Atenção Há mapas diferentes Eu é que estou no mapa normal Pou Mas Sei que não se usa balas Mas pronto Eu estou Não estou muito destreinado Ok O carro tem Deve para andar um bocadinho Vou tentar ir aqui Para alguma zona do mapa Aqui um bocadinho para cima Já podemos ir um bocadinho para cima Tem um porcento de gasolina Vamos ver se o carro ainda anda um bocado Esse é um bocado fegato Mas pronto Ok Já fost Já fost Deu Deu Inadeu Inadeu pai Inadeu Inadeu para ir um bocado Inadeu para ir um bocado Agora vai morrer aqui Olha Ok Inadeu para ir até aqui O carro andou um bocado Não andou mais do que isto Mas Ainda lá se foi Pronto Eu acho que é mais uma band Estou aqui a perder Estou com pouca vida Ok Vou botar isto fora Comida estragada Não convém muito usar É um conselho que eu vos dou Comida estragada Às vezes Sáfa-vos da morte A verdade é Às vezes sáfa-vos da morte Mas outras vezes Mata-vos Por isso Que este carro está estragado Também já está sem gasolina Normal Eu já estou cansado Como não vai-se amanhã Tenho que fazer aqui Um upgrade Skills Vou aumentar aqui um bocado Damage Mais Melee E Stability Pronto E não posso fazer mais nada Porque também não tenho mais pontos Random boost Pronto Não tenho mais pontos E não andam a ver se compro Aqui o gold Aqui a versão gold Para aqui Pessoal Isto é uma cena Que vocês podem ter mais chinos Etc Mas isto que vocês já Quem joga Deve saber que está com upgrades Quem não joga Pronto Deve ser mais complicado Mas isto por acaso Agora de ver a arma Está muito fixe Visto que há skins E agora há drops Há caixas espalhadas pelo mapa E há drops de armas Tem quantas pessoas que estão a jogar neste server Então tampa aí Manchete Já tampa aí manchete A jogar Contando comigo Olha Isto é bom Isto é bom Gloat Nice Não apanhei mais coisas Olha Já posso fazer mais uma Tal Tal Pronto Já tenho mais Mais umas chininhas Ok Metendo aqui uma barricada Não sei por santo deus Mas metendo aqui uma barricada Boas amigas Então mano Como é que vai o dia Um tiro Eu acho que um tiro na cabeça Olha Eu dropaste qualquer merda Eu não quero isso Mas dropaste qualquer coisa Temos aqui Uma smoke Military Oh Uma faquita Military vest Este é o melhor Aconselho-vos Tática light Ok Vou usar este military vest Que é o melhor Vou ler aqui Logo automaticamente Military boots Acho que vou aplicar já estes aqui Ok E agora vou dar craft Aqui ao lixo Que neste momento não tenho nada Ok Por isso supostamente Aquelas calças de médico Olha Tem ali qualquer coisa na ponta Acho que antes não tinha ali nada Vou dar aqui um saltito A ver se temos aqui alguma coisa Algum carro aqui que funcione Oi Temos aqui um carro com 11 Ok Já temos um carrito Manos Para darmos aí uma voltita Quiçá Encontrámos alguma coisa de jeito Depois para o map Aqui não tem nada Temos aqui o tanque Todo lixado Olha mais uma smokezita Eu não sou muito Usar smokez Mas pronto Tem aqui alguma Para vocês quiserem ver Como é que isso funciona Tipo isto é basicamente Dar fumo Tipo é mesmo Só para dar fumo Tipo se calhar Acabou só de uma Esta aqui está estragada Por isso se vou estar lá fora Não precisa ir a craft Nesta Nesta Coisa Ok Vamos andar aqui Temos aqui um caminhão Funcionável ainda Com 11 de gasolina É pouco Pronto Vocês depois podem encontrar As cenas de gasolina E ir do ponto Com o tempo Arranjando essas cenas Vamos ver aqui o mapa Para onde é que eu posso ir Ok Posso ir ali para a military base Temos ali a base militar Eu já não me recordo Vamos jogar isto Mas eu não me ter feito Uma ou duas lives disto Ainda fiz uma ou duas lives Da anterior Mas agora com este update As cenas ficam melhores Pronto eu vou entrar aqui Para a base militar Costumo manter ali Boas cenas lá dentro Eu por cima estou de carro militar Que a espera é não encontrar Nenhum player Porque o bicho estou aqui A chilar no jogo Se encontrasse um player Era um bocado mau O objetivo é mostrar aqui Os updates Boas 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 Tu pelas uns zombies Também dá gente Tu pelas os zombies É sempre a melhor coisinha Pronto Eu espero que não é Já quegueixo Oi Oi Mata Mata logo Temos aqui Temos clout Ok nice Não dropou nada Oh Os zombies estão todos Estão todos 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 medes Temos aqui nada Temos aqui mais clout Para cá Oi Mata Tau 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 Pronto Matei aqui mais um jogo Olha mais uma faca Olha ok Esta está fodida Esta fodida mesmo Não quero Ok Está esta faca fora Esta está a 65 Posso derreter isto Basicamente É para derreter Fazer aqui mais umas bandages Ok Nice Bacano Fazer aqui mais umas bandages Foda-se Oi Esta Oi Calma Amigo Oi Tengo balas Tengo balas Oi Mata Para cá o server está com boas condições O server mais costuma onde está Olha balas para Se fosse para a pistola Que era mano Por que isto não recarrega Eu Eu recarregar isto está parado Olha posso pôr a flashlight Tiago Posso pôr a flashlight Toggle B Ok nice O primeiro é que recarregasse isto Isso é que era bacano Deixa ver se estas balas são para aqui Balas de que estas aqui Eu ponhei balas mas não vi de que eram Military Magazine Ok Tem aqui o que é Ranger Amoration Box Eu não sei se isto está para fazer aqui as balas Isto costuma dá para fazer balas Agora está parado Colt Magazine Pronto Está difícil de fazer balas Eu gosto Pronto Mais uma t-shirt para derreter Bacano Agora estou aqui de lanterna Para meter nois aqui aos zombies Se eles verem ter comigo Vou-lhes assustar Boas Oi Oi Não mata não mano Eu estou do cabo de ti amigo Eu estou do cabo de ti mano Tu não me toques Mais um vestizito Entretanto está a abrir qualquer coisa Mas pelos vistos Não é nada Ok não é nada Vamos com calma Isto é para derreter a arma Não quero derreter a arma para já Quero derreter isto Oi metal Ok derreti ali uma Os coletos não metal Ok isto é Beer se não quero Beer right Aqui não temos nada Vou dar aqui uma voltita Aqui temos aqui Uma abóbora Uma abóbora olha Au Zumbi não Não kill me Die bitch Pronto ok Ele morreu Temos aqui uma abóbora Uma pessoa minha Está para destruí-la Supostamente está para apanhar as abóboras Pessoal Mas eu não tenho a certeza Como isso funciona Eu sei que há caixas espelhadas Pelo mapa Não sei bem como é que funcionam Estes caixas espelhadas para o mapa Mas eu sei que há Agora como é que funciona Isso é que está furiu Bem vamos aqui pôr um bocado de vida Que o meu gajo já está tipo A perder vida Acaba vou usar esta aqui Esta aqui cura o bué Esta mete logo a 100% Pronto o meu gajo já está tipo Perfeito mesmo Para mais coisas aqui tal Katana também está estragada esta Olha militar knife Boa Olha uma cold Esperem aí Esperem aí que tem coisas boas Vou deitar esta fora Esta está lixada Vou deitar esta fora também Visto que agora tem aqui uma faca nova Outra fora O que é que eu tenho aqui mais para pôr Ok tem aqui outra cold Vou ver se esta está melhor Ok já tem balas ao menos Vou deitar esta fora então Ok e vamos aqui derreter agora o resto das coisas Tauas Fazer aqui mais umas bandages Isto é fazer aqui uma porta What the fuck Não quero fazer portas desta hora amigo Oi Mais destas Olha já fiz uma bandages destas boas Estas calças Vou deitar elas fora Que não preciso delas Tem aqui mais balas Para uma arma Que para já não consigo usar Pronto Agora aqui Temos que Há aqui a flashlight Vou pôr aqui a flashlight Aqui na lanterna Não dá para pôr Supostamente a lanterna Está para pôr ali Ok Supostamente a lanterna Já me dá para pôr ali Não sei porque é Mas não dá Por isso agora estamos às escuras Aqui não há sombis aqui por perto Vamos dar o vaso Acho que já tem aqui uma boa Põe aqui uma outra Ok temos aqui um amulet Nice Amulet aqui Por aqui não tem nada Olha Amunition crate Temos aqui balas Bom Olha mais roupa Temos aqui mais roupa Para dar craft Pessoal Isto convém muito mesmo Fazerem as bandits Isto é bué Bué preciso Bué preciso mesmo As bandits São bué preciso Eu acho que consigo já fazer balas Para alguma coisa Deixem ver Militário Não é destas que eu quero Militário ammunition Ranger ammunition Eu quero é para colt Colt magazine Mas preciso de colt Pronto preciso destas merdas Que não tem Fureu 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 Isto é para arranjar Pronto O que é que eu ia arranjar Só se for aquela lanterna Pronto arranjei aquela lanterna Nice Quase que já consigo usar Deixem ver Oh Isto é para pôr safety Ok Dá para pôr aquela lanterna Mas a lanterna dava para pôr Agora já não dá para pôr Porquê Pronto Aumenta aqui um bocado os kills Regeneration speed Isto está a jeito Aqui mais uns pontitos Pronto Está tudo Está tudo Está tudo Pessoal Mas isto no fundo do plate Opa É este Não há assim muita coisa Para ir fora Tipo E assim Há coisas novas Acho que tipo Quem joga Anterna Dixo já jogou Vê tipo A diferença dos novos updates Para quem não jogou Pá É mais complicado Eu queria ver se encontrava Alguma caixa Mas está parado Eu sei que há espalhado Por mapas agora caixas E vão ser tipo Um bom dropado nos cenas Com o tempo de jogo Podem vender na steam E trocar Etc Pelo menos isto tem uma arma Tem qualquer coisa Ali em cima Deve ser tipo Um gajo Caraca Está ali uma luz Será que tem onde é alguma coisa De jeito Acho que um caminhão Um caminhão tombado Vamos lá dar um saltinho E ver o que é aquilo ali Parece-me que seja um caminhão tombado Ou é um carro tombado Um carro que Se espetou aqui Por alguma razão Deve azar na vida Também está um bocado Leixado este carro Porque já não tenho aqui mais nada Por isso Eu acho que vou-me pegar no carro E vou dar um saltinho Àquela cidade Está na Ford O que é que é o lado também Chegámos lá rapidinho Já aqui Só que já não posso correr assim muito Já tenho vida cheia Até estou a safar bem pessoal Estou aqui a jogar sozinho Até estou com um bom Com um bom luto Sei que não tenho Não tenho nenhuma Nenhuma metrilhadora Nem nada do género Mas pronto Estou tipo a sobreviver Tenho vida Tenho bandits Pronto Está a correr mais ou menos Para mim já é mais ou menos Vamos só dar um salto aqui a esta cidade Ver se encontrarmos aqui alguém Temos lá aqui uns bombizitos Tau 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 Ai vai Está cheio deles Tau Tau Agora me dá para alongar Está ali qualquer coisa Por que está ali daquele lado Vamos aqui para o hospital O hospital é aquele sítio Beba carne para ir Vamos mostrar aqui uma luzinha Capaz seja por aqui alguém Não Quando tem luz Gosto sempre de ver Ok é um caminhão Ok é um caminhão Este 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 mapa está bué de escuro Está à metade noite é normal Não é? Chips Tem um zombie atrás de mim Mas está bem Vamos ver que vai apanhar nada Um martelo ali que não me interessa neste momento Bomba de gatiline Fire Vamos aqui aos bombeiros Ai jomis por favor Atrás de mim Não é? Não é? Não é? Não é? Oi 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 Estou fodido Estou fodido Provavelmente agora vou morrer Não sei Um martelo Ok Machado aqui Nada Aqui tem um Cheau Chega de galera Ok Dá jeito Ele não dá reload Eu só não percebi porquê que isto não dá reload Ok não dá semi Colt Magazine Não percebi porquê que isto não dá reload A tecla de reload deve estar modificada pessoal Que eu não estou conseguindo Agora dá para pôr em outra pessoa Nice Oi Estava a escrever à parva Não sei se alguém percebeu isso Mas pronto Agora tem um montão de zombies atrás de mim E vou falecer Yeah Mas é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado De este novo update Do Unturned Pelo menos gostei Ai isto está bacana Tem coisas novas e queixo Que eu acho que a tecla de reload está modificada Não sei porquê só onde eu estou Mas está modificada Que boé merdas Mas está modificada E vou ver depois se modifico isto Antes que morra né Mas é a pessoal Deixem o vosso mega like Espero mesmo que vocês tenham gostado Conto com vocês Que o vosso apoio Se quiserem mais Unturned E os zombies que se calem Por favor Já me tomam da red Mas pronto Flashlight Eu dou flashlight Stop de bits Acho que vou morrer Mas pronto Oi Já não tenho Já não tenho minha metade Que a nenhuma Esqueçam isso Ai adeus Pessoal E é isso Espero que vocês tenham gostado Deixem o vosso mega like Que vejo-vos no próximo vídeo Fiquem bem Daqui foi o neto velho E fai Yeah